Você gostaria de saber quais são as vantagens de levar um processo contra o INSS para a Justiça Federal? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Papo Previdenciário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo, inscrever-se, faz a sua inscrição. Só assim você vai estar sempre atualizado, novidades previdenciárias, matérias sobre benefícios previdenciários, INSS, aposentadorias, novidades. Tudo vai chegar de uma forma bem mais fácil para você. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão ou elogio, deixa aqui nos comentários. A gente também sempre está lendo tudo e sempre que possível te respondendo. Bom, pessoal, como vocês viram aí no início do nosso vídeo, hoje eu quero contar para vocês algumas vantagens de levar um processo contra o INSS para a Justiça. Será que existem vantagens? Imagina que você fez um protocolo de um pedido, algum benefício, infelizmente teve o desprazer de ter esse pedido negado ou indeferido, que é a nomenclatura mais comum que o INSS utiliza. Bom, será que é mais vantajoso ou será que existem vantagens de se levar um processo desse tipo para a Justiça para ser analisado por um juiz, por um magistrado, para ter ali a oportunidade de ter uma sentença que reverda essa decisão do INSS? É possível sim que existam vantagens e eu vou te contar algumas delas, olha só. Vamos exemplificar aqui, trazer, por exemplo, a figura de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez. Imagina que perante o INSS você realizou uma perícia, tá? Tenha sido ela uma perícia social, conhecida como entrevista social para o BPC. Tenha sido ela uma perícia médica, tá? Para um auxílio-doença, para uma aposentadoria por invalidez, para um auxílio-acidente. Uma das vantagens de levar o processo para a Justiça seria o fato de que lá na Justiça você teria a oportunidade de ter uma nova perícia, de ser submetido a uma nova perícia, o que é uma grande vantagem sim em razão do administrativo. Por quê? Porque você fazer aquele recurso na via administrativa, provavelmente não ia te dar a chance de uma nova perícia, de um novo parecer médico, tá? E aí você só perderia mais tempo. Essa é uma das vantagens, ter uma nova perícia, ter a oportunidade de ter suas provas reanalisadas ali em sede judicial. Qual seria uma outra vantagem? Outra vantagem que eu poderia te dizer é a celeridade. Via de regra, na Justiça, o processo caminha mais rápido, ele é bem mais célebre, e bem mais rápido do que você realizar ali um recurso administrativo perante a Junta Recursal. Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui para vocês. Hoje, um recurso administrativo perante o INSS demora mais de um ano para ser analisado. Quando em uma judicialização você levar o teu processo para a Justiça, possivelmente você vai ter uma análise um pouco mais rápida, tá? Tendo essa oportunidade de novas provas. E um outro ponto, um outro ponto de vantagem que eu posso te falar é o fato de que, se na Justiça você tiver uma sentença improcedente também, você ainda tem ali a oportunidade de recorrer, tá? De realizar um recurso em sede judicial também, onde você estiver representado por um advogado, por exemplo, vai ter a figura ali do recurso, da sustentação oral. Em sede judicial, você também tem a oportunidade de ter a audiência, apresentar testemunhas para complementarem as suas provas. Então, existem grandes vantagens de se levar um processo que foi indeferido pelo INSS para a Justiça. Essas foram algumas dessas vantagens que eu estou passando. Sempre é importante deixar pontuado que você deve analisar o processo como um todo e decidir qual a melhor estratégia, qual a melhor opção, mas fica com essas algumas que eu te dei, algumas possibilidades e algumas vantagens. E sempre pensa direitinho, sempre veja qual a melhor estratégia para você não tomar decisões precipitadas. Espero que você tenha entendido o nosso vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai estar te respondendo e interagindo com vocês. Até a próxima. Tchau!